Sequência didática para alfabetizar letrando de forma lúdica e muito gostosa é isso que eu vim trazer nesse vídeo para você. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Na aula de hoje, na sequência didática que eu trouxe para vocês hoje, nós vamos usar como contexto, um pretexto para as demais atividades, a onça pintada. Por que é a onça pintada? Porque essa sequência didática faz parte de uma sequência maior e a onça, sendo esse mamífero tão lindão que ela é, é o mamífero que vai fechar a parte, a seção dos mamíferos. Então, a gente tem aqui a onça pintada fechando a seção dos mamíferos. Nós já vimos lobo-guará, nós já vimos capivara, né? Já vimos outros animais da fauna brasileira e nesse momento a gente fecha essa parte dos mamíferos com a onça pintada. Então, para começar, nós temos a leitura de um texto informativo, né? Isso é muito interessante para as crianças, é um pequeno texto, é um texto adaptado para a alfabetização, mas é um texto informativo sobre a onça. Isso é interessante porque desperta curiosidade das crianças em relação aos animais, né? Animal silvestre, as crianças gostam muito desse tipo de texto. A ilustração foi feita, sim, mais realista, em vez daquela onça fofinha, em vez daquela coisa mais infantil, porque se você quiser usar essa sequência para alfabetizar crianças que estão fora do primeiro ano, crianças que já estão um pouco mais velhas, você vai conseguir sem constrangimento para a criança. Aliás, aqui no canal a gente tem projeto interdisciplinar que junta essas sequências didáticas com habilidades da BNCC de ciências, para que você possa fazer um projeto interdisciplinar e alfabetizar essas crianças. Mas, voltando aqui para o nosso trabalho. Então, nós temos um texto informativo. Desse texto informativo, nós vamos fazer a leitura, localizar informações explícitas e localizar palavras. A palavra, o nome da onça, a gente vai explorar mais detidamente. Nós vamos trabalhar quantas letras, letra inicial, letra final e tudo mais. Na próxima página, a gente trabalha mais voltado para alfabetização, som de letra, sons de sílabas, partir de novo a palavra, encontrar quantas sílabas, sílaba inicial, sílaba final e etc. Encontrar sons em outras palavras. Aqui, como a onça no on tem um som nasal, a gente vai procurar em outros bichinhos esse som nasal, que pode aparecer com um tio ou com MN, né? Então, a gente vai procurar aqui nos outros bichinhos. A gente tem o João de Barro e tal, né? Vai dar uma olhada aqui nos bichinhos e vai encontrar quais também tem esse som que sai meio que vibrando o narizinho da criança. Então, vamos achar, né? Onça. Pode até fazer isso com eles. Olha, onça, para achar o som nasal. Em seguida, nós vamos voltar mais para o letramento. Tudo, gente, é muito integrado, tudo é muito junto. Mas tem algumas atividades que têm uma ênfase maior. Então, a gente vai dar uma ênfase maior ao letramento, trabalhando um gênero textual. Por se tratar de animais que correm risco de extinção, né? Animais silvestres que precisam ser protegidos, a gente vai fazer a leitura de um slogan para poder fazer a produção de slogan. Então, vamos entender um slogan, vamos fazer um slogan de preservação com o intuito de conscientizar as pessoas sobre a questão dos animais silvestres. Então, aqui é a atividade mais voltada ao letramento. Como sempre, a gente termina a sequência didática com atividade lúdica. Mas como essa é a última do capítulo ali, da sessão de mamíferos, a gente ainda vai estender um pouquinho. Então, a gente tem aqui o jogo dos erros, o jogo das diferenças. Aí você fala, Lúdica, mas isso não é muita educação infantil, não? Não! Perceber diferenças, sutilezas, é importante quando a criança está se alfabetizando. Sabe aquela troca de letra, que a letra parece? Sabe aquela lateralidade da letra que a pessoa inverte, espelha? Isso tudo é interessante, é um treino visual. Então, o jogo dos erros é lúdico, o jogo das diferenças é lúdico e traz essa apuração do sentido, de perceber, de olhar com atenção. Em seguida, para fechar a atividade dos mamíferos, a gente vai dar uma lembrada, no que a gente estudou antes, com a sessão aqui de mamíferos, com o texto de mamíferos e fazer também um caça-palavras com esse assunto. Então, aqui a gente tem uma sequência didática que é parte de uma sequência didática maior. Todas as ideias estão aqui para você. Se você desejar imprimir, essa apostila está na descrição do vídeo. Também vou convidar você a participar do nosso curso de alfabetização. Lá no curso, eu trago para você uma atividade... Uma não! Atividades lúdicas e escritas para cada habilidade de alfabetização da BNCC. Então, é a habilidade de alfabetização da BNCC eu vou trazer para você, com o código, com a leitura da habilidade, atividade lúdica e atividade escrita. Vou deixar o link na descrição também. Eu espero que você tenha gostado, espero principalmente que os seus alunos aprendam com muito prazer. Um grande beijo e até a próxima! Até a próxima! Tchau!